Rio, em um novo ronge, a Prefeitura do Rio criou um grupo de trabalho com o objetivo de analisar, até o dia 14 de agosto, o contrato entre o município e o consórcio Linha Amarela Aécia Lança. A intenção é reexaminar o valor da tarifa de pedágio cobrado na Avenida Governador Carlos Lacerda, o nome oficial da Linha Amarela, e o prazo de vigência. O decreto, assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira. Em maio de 2010, Prefeitura e Concessionária assinaram um termo aditivo que aumentava em 15 anos a duração do contrato, prorrogando até o dia 31 de dezembro de 2037. A concessionária é responsável pelos 17,4 km de extensão da via, onde circulam em média 360 mil veículos por dia. O grupo de trabalho será composto por seis representantes da Casa Civil, responsável pela coordenação dos trabalhos, das Secretarias de Infraestrutura e Habitação, Transportes e Fazenda, além da Controladoria-Geral do Município e da Procuradoria-Geral do Município. Na justificativa do decreto para a criação do grupo, o prefeito argumenta que há desproporção entre o objetivo da primeira concessão à exploração, por dez anos, do direito de cobrança de pedágio para ressarcir os custos de construção e manutenção da via, e o de sua prorrogação para a implantação de novos acessos e outras obras e serviços. Crivella considera, também, que a circulação de veículos aumentou de forma exponencial ao longo dos anos dessa exploração, conferindo margem líquida de lucro à concessionária bem superior à média do setor que explora a rodovia, além de citar que a projeção inicial de aumento de fluxo de veículos aumentaria 0,83% foi subestimada, visto que chegou a 5% já em 2016.Procurada, a lança ainda não se manifestou sobre a criação do grupo de trabalho.TCM arquivou análise em 2012 e o Globo mostrou nesta quarta-feira que o Tribunal de Contas do Município arquivou um processo que analisava o aditivo realizado pelo então prefeito Eduardo Paes, em maio de 2010, que aumentava em 15 anos a duração do contrato. O processo foi aberto no TCM em 2010 e o arquivamento ocorreu no dia 21 de novembro de 2012 porque o órgão entendeu que a concessionária realizou obras de melhoria que, pelos custos gerados, motivaram a celebração de termo aditivo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Com o aditivo, o contrato de concessão vai até o dia 31 de dezembro de 2037. A linha amarela tem 25 quilômetros de extensão. De acordo com o TCM, a lança, concessionária que administra a linha amarela, realizou intervenções na via que geraram despesas por parte da concessionária. Entre elas, o Tribunal cita a implantação de painéis e divisórios na linha amarela e linha vermelha e a recuperação de pavimentação na linha vermelha nos trechos contíguos à linha amarela, como ordenado pelo município, além de estudos para identificar causas e soluções para problemas de fluidez. Essas intervenções geraram um desembolso por parte da concessionária e foi solicitada a celebração de termo aditivo para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, informou o TCM.Inauguração em 1994 na última terça-feira, o prefeito Marcelo Crivella disse que quer rever a concessão da linha amarela à lança, empresa do grupo Invepar Rodovias. Durante entrevista coletiva no Centro de Operações Rio Cor, ele questionou o motivo pelo qual a empresa teve o prazo de concessão estendido até 2037. A linha amarela começou a ser construída em 1994, durante a gestão de Cesar Maia, e foi inaugurada em 1997, com o arquiteto Luiz Paulo Conde então como chefe do Poder Executivo. A construtora da via participou com 60% do custo da obra e conseguiu uma concessão de 10 anos. A prefeitura bancou os 40% restantes. Em resposta, a lança afirmou, em nota, que o contrato de concessão assinado em 1997, que era até 2022, foi revisto e passou para 2037 após o desenvolvimento de um plano de investimentos robusto na via e em suas proximidades. O tempo de prorrogação do prazo de concessão foi calculado a partir dos investimentos efetuados pela concessionária, que incluíram obras para a melhoria da mobilidade e da fluidez no trânsito da cidade. Essa prorrogação foi validada pelos órgãos controladores do município e estão no contrato de concessão. Toda a documentação é pública e está disponível na prefeitura. As obras previstas no plano de investimentos foram executadas e concluídas, disse a concessionária.